E hoje eu vou começar um vídeo aqui para vocês, meus queridos, vocês mandaram para mim pelas redes sociais Esse vídeo aqui é o avião do Kiko Zena Perdida de Chaves, lá no canal Bomber Vamos conferir aqui, porque em live estava difícil de ver esse vídeo aí O pessoal pagava para assistir, não sei porquê A gente ficou, acho que duas ou três lives tentando assistir isso aqui em live E não conseguiu porque o pessoal não quis Mas vamos ver aqui, já que vocês mandaram para mim pelas redes sociais Vamos ver se está bom esse vídeo aí, mas não escreve aí que a gente está aqui todo dia, tá? Às três e meia, às sete e às nove horas ao vivo Se inscreve aí em tudo O canal do Bomber, primeiro link aqui na inscrição E bora ver se este aqui, três, dois, um e play A história de hoje, tem uma mosca no meu saco Libreta, aí ó Foi pra isso que você me fez, bota Famosa libreta Fiquinha muda Mas essas coisas não são para as pessoas que estão lá fora São para ficar distribuindo aqui na vila, filhinha Fiquinha muda Fiquinha muda Fiquinha muda E brito e o Roberto Gomes vai boilando Fiquinha muda Fiquinha muda Fiquinha muda Fiquinha muda O que é que você tem pistola Eita Olha o balão Essa parte já é inédita hein Eu já não vi mais Depois é sua vez Que nada Que nada E fica sentindo o cheiro do traseiro do Chaves Ele faz movimentos engraçados Enquanto Chaves observa Curioso Não pode faltar loucura né Você vai ver só viu Kiko Eu não tenho medo de nada Vou te dar uma suga daquela Se te deixar bem moído viu Você vai ver pessoal Tá ful Ainda bem que não bateu né Caramba A maluco A inserir a foto Caramba Já era tempo Suponha que o Kiko está aqui O que temos? Velório Eita Ai 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 Meu Deus Ai 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 Enquanto isso está sujando toda a calçada da rua com essa porcaria Ai 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 Que barbaridade Ai 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 Chaves Chaves Llegia Chaves Te entupiu um bico Pois presta atenção no que eu vou te dizer Não te empresto a minha mãe Chaves Estou falando com você Droga Fugiu com o meu povo Chaves Cuidado vai quebrar a porta ai Que? Sandra Aaaaaaaaaaaaaaa Caralho, uma baladona foda, essa maluca Kiko sai nervoso Kiko sai nervoso Caralho, ficou da hora, aquela loucura que a gente conhece, né Não pode faltar nos poop do Chaves Principalmente do Bomber, né Tá aí, galera, isso aí foi um avião do Kiko Tendo a perdida do Chaves Muito perdida mesmo Canal Bomber Caralho, que susto, eu pensei que você tá ligado Que ia bater nas torres ali, mas não, tá tudo bem Só passou direto Nesse universo aí, não aconteceu isso aí não Começando esse vídeo aí, canal do Bomber Me ligue aqui na descrição Finalmente a gente conseguiu ver o resto do vídeo Porque em live tava difícil Viu, se você conhece o vídeo legal aí, um vídeo engraçado Que você quer que eu assista Mande pra mim lá pelo grupo, Facebook, Twitter ou Discord Que a gente tá gravando vídeo aqui todos os dias, ok Além de ter live todo dia, né Segunda e sexta Às vezes a gente faz sábado e domingo E cortes de live às três e meia, tranquilo Vou deixar o outro vídeo aí que eu continue assistindo E a gente se vê nos próximos vídeos, estamos juntos Tchau Tchau